Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um TT News. Vamos lá então falar sobre o mês de Outubro. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal. Deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para acharem sempre a par quando serem vídeos novos. E é claro, vamos lá então começar aqui pela publicidade da nossa parceria com a NerdStory. Eu tenho aqui uma das nossas 4 t-shirts, uma das nossas 4 camisetas vestidas. Esta aqui é a do Wizards. Vocês podem adquirir as 4 t-shirts, as 4 camisetas da nossa primeira wave da parceria com a NerdStory lá na nossa landing page do site da NerdStory. Foi durante o mês de Youtube que eu e o César lançámos o vídeo onde mostramos as t-shirts vestidas, pois elas entretanto já tinham chegado à nossa toca-hobbit e vimos também aí que já houve Tolkien Talkers que começaram a receber as suas. Sim, já vimos aqui pessoal que partiu lá nos stories, no Instagram, por isso pessoal, se adquiriram algum dos nossos produtos, não se esqueçam de partilhar connosco e apoiar o nosso trabalho. Agora vamos falar sobre as participações do Sérgio durante o mês de Outubro. O Sérgio foi até ao canal A Sociedade para falar sobre qual será o melhor personagem da obra de Tolkien. E foi também ao Bacon Podcast, onde falou, é claro, sobre Tolkien e falou também sobre a futura série do Senhor dos Anéis do Prime Video da Amazon. E desta vez não foi o Sérgio que foi até ao Fórum Conan, mas foi o Fórum Conan, o bárbaro, que veio aqui até ao TT. O Sérgio liderou uma live lá com o pessoal do Fórum Conan, aqui no Tolkien Talk, por isso passem também por lá. Não se esqueçam que, como sempre, os links vão estar todos aqui em baixo na caixa de descrição. Vou também dar aqui destaque a alguns vídeos que lançámos durante este mês, que é destacar o vídeo do soundtrack, músicas de Arda, compostas pelo João Cândido e pelo Alexandre Azevedo, que foram eles que deram este toque especial à nossa música da intro do TT. Quero também destacar o vídeo sobre Dune, sim, porque lançámos aqui um vídeo no canal, o Sérgio gravou um vídeo, onde ele fala sobre a opinião de Tolkien em relação a Dune. Decidimos apanhar aqui o hype do filme para trazer este tema para vocês. É um vídeo bem curtinho, bem simples, mas é uma curiosidade. Quero falar também que lançámos a resenha no TT Lewis do livro Os Quatro Amores, uma das obras mais conhecidas de C.S. Lewis, e também quero referir aqui que terminou a contação de histórias no TT Kids do livro O Ferreiro do Bosque Maior. A Paulinha, ao longo de 5 episódios, contou para os mais novos a história do Smith of Wooten Major, do Ferreiro do Bosque Maior. Entretanto, agora na terça-feira, já saiu o episódio Maratonando, onde temos reunidos todas as partes da história contada pela Paula. E mais uma vez tivemos a nossa live de membros, onde falámos sobre alguns temas atuais aqui do mundo de Tolkien. Falámos, é claro, como sempre, de novidades da série, de futuros lançamentos, damos sempre algum spoiler nestas lives, alguma informação privada, que só os membros é que têm, e, é claro, respondemos sempre a perguntas sobre diversos temas, sobre passagens do livro, sobre dúvidas simples que os Tolkien Talkers têm. Estas lives são o local ideal para vocês partilharem as vossas dúvidas connosco, porque como são lives mais pequenas e são fechadas, e não temos uma pauta assim específica, nem um tema grande para ser debatido, muitas vezes aproveitamos então estas lives para responder às vossas dúvidas. E vocês, se não são membros aqui do TT, o que é que estão à espera? Nós temos três níveis de Membership, a Membership Escudo de Ferro, Escudo de Galvorn e Escudo de Ouro. Estes níveis reúnem vários tipos de conteúdo exclusivo que vocês têm acesso aqui na comunidade do YouTube. É claro, como sempre, gostamos de agradecer aos nossos membros que estão aqui todos os dias, todos os meses a apoiar-nos, porque vocês nem imaginam a diferença que faz o vosso apoio. Por isso, pessoal, se vocês querem ter acesso a conteúdo exclusivo e ajudar de certa forma, de forma monetária, o Tolkien Talk, já sabem, tornem-se escudeiros ou escudeiras da Membership do Tolkien Talk. Começou agora, em Outubro, a pré-venda do novo lançamento de George MacDonald, Lilith, um romance. Lilith foi a última obra de George MacDonald e reúne elementos de fantasies, que já temos aqui a resenha no canal, e também de Alice, no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. O lançamento é pela Thomas Nelson Brasil e o TT tem a pré-venda exclusiva deste novo lançamento, com 20% de desconto na Amazon. Ou seja, ao vocês fazerem a compra na pré-venda deste livro, utilizando o nosso link e também o nosso cupom, irão ter 20% de desconto na compra deste livro. A obra leva-nos a um mundo misterioso e sombrio, mas com redenção. E em breve iremos ter a clara aqui também a resenha no nosso canal. De George MacDonald, entretanto, saiu mais um livro, A Esperança do Evangelho. É uma obra teológica e contém ensaios sobre passagens do Novo Testamento. Agora, em Outubro também, saíram aqueles livros do C.S. Louis sobre os quais já tínhamos falado no TT News de Setembro. Surpreendido pela Alegria, que é uma autobiografia sobre a sua conversão ao Cristianismo e até que tenhamos rostos. A releitura do mito greco-romano, do romance entre Psyche, que era a humana, e o Deus Cupido. Foi agora também em Outubro que lançámos a resenha de O Hobbit e do Boxe do Senhor dos Anéis, edição Pocket, pela Americanas Express. São livros que estão exclusivos à venda nas lojas Americanas Express e o Boxe do Senhor dos Anéis supostamente saiu para venda agora em Outubro e o Cesar aproveitou e já fez também a resenha. Foi também agora em Outubro que saíram aquelas edições britânicas maravilhosas do Senhor dos Anéis. São então duas edições em hardback, em capa dura, uma edição preta que traz uma dust jacket e muito conteúdo extra e esta edição de capa branca que também é linda, maravilhosa. São as duas lindas, eu quero as duas mas são edições de luxo por isso são caras, mas são perfeitas. Agora durante o mês de Outubro, o ator Lenny Harry, o Sir Lenny Harry, que foi dos atores que foram divulgados para a série o ano passado em Dezembro, foi agora que ele deu uma entrevista para a BBC Radio for the Saturday Live Show e nesta entrevista ele disse algumas coisas curiosas sobre a série. Ele disse que nos dois últimos anos tem estado a trabalhar em Lord of the Rings e é algo extraordinário. É a maior série de TV alguma vez feita em termos monetários e também em termos de pessoal de quantas pessoas têm envolvidas. Ele disse que literalmente está uma centena de pessoas no set a olhar para ele e a imaginar como é que ele seria com 4 feet com cerca de 1 metro e 20. Isto porque ele é um hobbit, um hardfoot, um grado que será um hobbit negro pois o ator é negro. Ele diz que vamos ser hobbits negros e que isso é brilhante. Aquilo que se irá passar na série será como uma percola àquilo que temos nos filmes e nos livros do Senhor dos Anéis. Pois iremos ser o princípio dos dias do Shire, do Condado e de todo aquele ambiente que temos da Terra-média. Este povo será uma população indígena de Harfuts, multicultural, uma tribo e não uma raça. Iremos ser hobbits negros, asiáticos, morenos e até Maori. Ele diz que é um novo conjunto de aventuras que remotam à origem de diferentes personagens e que poderá levar até 10 anos a contar esta história. Ele indica também que iremos ter personagens femininas fortes, incluindo algumas do Pequeno Povo. É claro que isto como tudo hoje em dia gera controvérsia até porque questionamos. Havia hobbits na Segunda Era? Mas mais uma vez é apenas isto que temos e vamos esperar por mais novidades da série. A prestigiada cantora Anya anunciou agora o lançamento de um disco vinil do seu single May It Be. A música May It Be faz parte da banda sonora do primeiro filme do Senhor dos Anéis da Irmandade do Anel e foi até nomeada para um Oscar não tendo ganho injustamente. Agora para celebrar os 20 anos da trilogia do Peter Jackson que começou a ser lançada em 2001 ela vai lançar então esta edição agora especial e será lançada 2 de Dezembro de 2021. Agora no final do mês de Outubro em Oxford tivemos o Oxford Fantasy Worlds Organizado pela Bodeline Libraries O Oxford Fantasy Worlds eram tours que foram feitas pelas ruas de Oxford que ajudaram a dar forma aos mundos fantásticos que conhecemos tais como Terra-média Nárnia e o País das Maravilhas eram tours organizadas em especial para as crianças e para as famílias. Começou a falar também pela internet que a Warner Brothers Games irá lançar um jogo ao estilo do Smash Bros da Nintendo onde temos personagens de várias franquias que lutam entre si é basicamente um jogo de combate e supostamente iremos ter pelo menos uma personagem do Senhor dos Aneias que será Gandalf. Começaram a surgir algumas fotos onde vemos então uma lista de personagens temos personagens do Scooby-Doo temos o Gandalf Tom and Jerry personagens do Batman dos Simpsons Mad Max e também Johnny Bravo se este jogo realmente sair ele vai ser perfeito para aquele tipo de fãs que estou sempre a comparar Gandalf é mais forte que este personagem se Gandalf lutasse com este personagem quem é que iria ganhar? aqui está um jogo ideal para vocês vocês podem juntar personagens de várias franquias neste caso da Warner Brothers imaginem o Gandalf contra o Batman ou contra o Fred dos Flintstones ou contra o Scooby-Doo temos mais uma tapeçaria de Tolkien neste caso temos a décima primeira tapeçaria e é inspirada na arte de Tolkien nos portões de memória vejam as cores desta tapeçaria está realmente incrível em relação a figurinhas que foram anunciadas falhou-me no mês passado falar aqui sobre esta nova estatueta maravilhosa da Weta Workshop que é Saruman no seu trono em Isengard ela foi anunciada no fim do mês e infelizmente escapou mas acontece tivemos também aqui anunciado esta nova estatueta perfeita das Argonath meu Deus em relação a Mini Happy temos também esta Limited Edition do Gimli onde vemos ele aqui com um grande piporro de cerveja foi também revelado que eles irão anunciar algo relacionado com o The Watcher in the Water se será uma estatueta maravilhosa não duvido vamos então falar agora sobre aniversários e lançamentos no dia 2 celebrou-se o lançamento de Contos Inacabados no dia 20 do Regresso do Rei da terceira parte do Senhor dos Anéis também do 11º volume do The Easter of Middle Heart The War of the Jewels e também no mesmo dia o lançamento do Farmer Gills of M no dia 28 foi o lançamento do primeiro volume do The History of Middle Heart The Book of Lost Tales a parte 1 no dia 29 do The Heart of the Hobbit por Wayne G. Hammond e Christina Skull e no último dia do mês o lançamento de The Road Goes Ever On um livro por Tolkien e Donald Swan onde temos as várias músicas que fazem parte do Senhor dos Anéis e também as suas composições e partituras neste mês tivemos os aniversários dos atores Manu Beneth Azok Kenneth Stott Balin Stephen Hunter Boombur Jed Brothy Noru e também do nosso rei Viggo Mortensen Aragorn que fazem-nos no mesmo dia do lançamento do Regresso do Rei a 20 de Outubro celebraram-se também os aniversários de Albert Shore Ralph Baxi e de Peter Jackson E é isto pessoal o DT News fica por aqui há meses onde temos mais novidades há meses onde temos menos mas o que importa é que há sempre alguma coisa seja notícias sobre a série seja novos lançamentos de livros de figurinhas novidades no geral e novidades aqui também do Tolkien Talk não se esqueçam pessoal deixem like no vídeo se ainda não o fizeram comentem aqui em baixo o que acharam e subscrevam aqui o canal sigam-nos também pelas nossas redes sociais e sigam também o nosso site www.tolkintalk.com.br e não se esqueçam de passar é claro na nossa página no site da Nerdstore onde podem encontrar as nossas camisetas à venda também nos podem ajudar comprando através da Amazon comprando livros ou outros tipos de artigos ou subscrever a Amazon Prime Video através dos links do TT e também nos podem ajudar através do Submarino comprando através da nossa página onde temos lá diversos produtos selecionados para vocês também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal ajudar-nos através da nossa chave Pix ou do PicPay com qualquer quantia monetária e sem qualquer compromisso por hoje ficamos por aqui eu espero muito que tenham gostado deste vídeo vemos no próximo e um grande beijinho o que a gente vai ver o que a gente vai ver o que a gente vai ver também vai ver